A Unimed fez hoje uma espécie de pós-carnaval para crianças autistas. Elas aprenderam a fazer abadá, tocar pandeiro, aprender outros estilos de música e muita folia. Além de médicos, o espaço Bem TV também conta com uma equipe multidisciplinar composta por analista de comportamento, assistente terapêutico e recreadores. Bacana a festinha da criançada.